Eu vejo muito pussy nega, atenta com fresh nega Sabem que um gajo fatiga Sabem que um gajo castiga Sabem que um gajo mastiga Quando o trovo a coisa ensina Avisem nessas carraças Que o Sixie trouxe clorina Até de noite e também dia Nesse beat um gajo desliza Me chamem de Marte e chuva Quando eu chego muda o clima Ah, não fala política Não chega e dão meus peixes Eu sou o assassino em série Tu nem digo média eixo E o Sixie é só um Putos tão a vir em deixo Mesmo assim levam tareia Vão ter que vir com mais deixo Cada vez eu tô mais truta Lester tá me sentindo medo Tuca pó, tuca tua baby Mete o dedo, tira o dedo Porra eu sou tão bom Que por vezes eu me invejo E quando canto sozinho É difícil mas me levo Já vocês não cantam nada Desculpa a sinceridade Tua boca faz pum pum Tua mente não tem utilidade Tamo a rompera no school Minha crua habilidade Tua cabeça é muito grande E como é que isso lá não cabe Que eu sou melhor, estás consciente Claro que você sabe boy Não te mostro os dentes Nós não temos a mesma idade E sobre os rappers pra Nina Merecem bicos do cu Mãe versus tão a bater São especialista em Kung Fu E o base tá todo yoga Tô a imitar o Oshifu Um comentário pro teu som São só duas letras F.U. Cada vez mais quente A cena tá a pegar fogo Cada vez mais frio Tua cena tá a larga fogo Continua focado Atualmente é o meu fogo Achas que fizeste muito Mas tô muito é muito pouco É melhor mudar de assunto Não vai gostar Tua tropa quebra assunto Tão mal petiscado Tão mal com o rap plus Tão me engravidar E já que cornos andam juntos Cê gostam de se acompanhar A fazer antes do tempo Porque o tempo não tem tempo de esgotar Fuzileiros é bom tempo boy Nós tamo a matar Mão talento multiplica Só de um gajo respirar E vocês não cantam bem Vocês sabem copiar É muito base Minhas unhas tão pesadas Melhor traçar fogarelo Porque o sexy tá em brasa E eu tô sempre a vos dormir E os beats são almofadas Acho que ela tá por perto Eu sinto o cheiro da fama Muitas fotos Essas luzes danificam os meus olhos Eu vou tá com desenteria Tô a lidar com muitos bolhos Tô sem som pra cochilar Tô a ser sincero me dão sono Nós chegamos e queimamos Deu pra fé que somos fogos Então cuidado madafaca Não vem se meter comigo Muito nigga que me enreira Sinceramente eu não ligo Perguntei a minha morada É no Sky onde eu habito E eu cheguei a conclusão Que tem mais sogras do que amigos Boi não fala à toa Comigo você não aguenta Põe o bomba nas mães letras E por isso a merda rebenta Tô sempre a cuspir demônios Mesmo a banha com água penta Eu sou um bruxo e tô com bruxos Boi é melhor não tentar Essa merda varda mais Tá uma bota a combustível Melhor do que eu não vejo Acho que o gajo é invisível Charado é digar Nunca eu faço um senhor incrível Eu salopeça baby Que eu sou o melhor tá escrito E a letra é boa elegível MNM e me O mano da ma boy Tchau 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 Tchau